Levanta, mete essas calças que eu consigo. Tens saudades dela, Deuzer? Não. Não tens? E tu, tens saudades dela? Tens, já bem que não gravemos, já bem que não gravemos. Tira aí o carregador para a gente carregar isso. Também. Rico, eu sou o maníaco. Eu sou o maníaco. Bate mal para caralho, é o que vale. Dez bolinhas, o que é caixas Deuzer? Dez bolinhas. Bebê-ball. Bora. Posso ficar eu a segurar a arma? Porquê? Dez quieto. Vira para ali. Vira para ali. Vira para ali. Ainda não me carreguei. Bom, bora começar. Como é que é, Malfinho? De que que eu vosso fazer? Rico fazeres. E na minha companhia tem aqui o Zé Deuzer. Tá, Zé Deuzer. O que é que é? Dias saudades ou não? Não. Não. Não, por acaso sim, não. Eles chatearam para ter a cabeça. Faz vídeos com o Deuzer. O Deca da Deuzer. E faz vídeos com o Deuzer. E queremos a pichola e queremos a raqueta. Então é assim, Zé Deuzer. O Deuzer está cá. Este é o primeiro deles. Não sei se é o primeiro, se é o segundo. É um deles. Então vamos ter. BB Gun. Não está carregada aí. Quer dizer, já está carregada, mas não está com o reload feito. Temos BB Gun. Desafio de BB Gun com o pack opening. Temos desafio de raquete, que vai sair mais tarde também. E se calhar fazemos um futezinho draft. Os dois da mesma equipa. Com uma seleção emarada, não? Que é que hajas? E se vocês quiserem, podemos fazer uma corrida na montanha. Não. Vocês aí desse lado, o que têm que fazer? É só arrebentar coisas lá. Daquela barba vantagem que eu já vos evitei. Bom, Deuzer, como é que isto vai funcionar? Então é assim, muito fácil. Packs. Packs normais, Zé. Não vamos inventar. Packs normais. Há packs especiais, mas também não há muitos Fifapoints. A IEM já não envia Fifapoints à gente. Nós vamos abrir este. É um premium. É triplo dos raros. Dá 12 itens. Dá 12 itens. Pronto, mano. Mas eles querem saber é como é que tu vais levar com as bolas da raqueta. Isto é mais ou menos assim. Abrimos dois packs cada um. Quem tirar um overall de 83 para cima... Dá um tiro ao outro. 83 para cima? Não é 83 para cima. É o gajo que tira o overall maior, não é? Sem matarmos, sem matarmos, vamos ter que abrir mais um pack cada um, não é? Sim. E não há desafios especiais, tipo se calha um informe. Se sai um informe? É 3 tiros. 3 tiros. Há quem na roupa? Queres começar tu ou começo eu? Começas tu. Please, anda lá. E aí é que não abro packs, mano. Dá-me sorte. Olha. Calma, o que é que me vais sair? Eu não vou saltar. Vou ver até ao fim. Olha, sai-me já um informezinho. Dá. Só uma especial. 81. Eu digo que é 81. Caro do suporte. 78. LINDO! O que é que é caro do suporte da parte? De? Caro do suporte. Esquilhame, ele é feito. Ele parece assustado. Parece que vai agora do UFC, deve-se mexer a marmitão como é. E aí anda lá, fecha voz. Se sabe lá uma carta como do UFC, mano. E aí, Ricosão, se não for... UII! Calma. Estou a brincar, não é, não é. Não me preocupes, Rico. Não me preocupes a merda, são duas cartas especiais. Defesa esquerda. Monchetar. 8.30. 80 velho, 80 lado, quer dizer, tu tens de sacar ou 80 para empatar ou superior, isto é assim, Zé deixa de pôr chitos ou leva já um guardanapo, dou-te já um focão de um guardanapo, ah anda lá mano, deixa de tretas, tu és um chorinho, eu sei sempre sorte, queres ver na primeira, saca-me já um informe, 3 tiros, calma, 80, oi 80, já empatei, aí é um surto, carazos, este gajo, nós vamos já o Quixel neste tudo, é, o Quixel da xampira, o Gomes não vale nada, olha, até já tinha o cabalheiro, vai, aí esse saiu crescendo o Ronaldo e o Ford, aí calma, Ei, o que é isto? Parece o nome do Tokyo Hotel, oh, começo eu, começo eu agora, sou eu agora, agora é só mais um pack a cada um, sort, 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 e, i, 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 i. Não lhe sai nada, por favor, calma, não lhe sai nada, oi, oi, a estrelinha ali, a estrelinha, não dá nada, 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 é um rosto, cá, xerisec, 70, não, a tua melhor carta é 80, Zé, a tua melhor carta até agora é 80, não tem nada a ver com o rosto, Eu vou só preciso sacar 81, velho. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Bora, bora, bora. Vai sair, vai. Vai sair. Olha aqui, olha aqui. Andei aí. Calma. Lançado lá um 82zinho, um 83. Não. Não. Vai ser. Vai ser duas paixas. Time for Jimmy Chang'ez, my boy. Ah, abre eu agora. Agora abre eu. Sim, Zé, então. Não, não. Então como é que é? It's time. Nós estamos empatados com 80, Zé. Como é que é isso? Mas sim o meu 79 com tal última carta? Já está a fazer as regras à maneira disso, velho. Como é que é possível? Então sim o meu 79, sim o teu 77 está na altura de virar-te o caminho. É assim, dois packs a cada um, a carta maior ganha. Depois, se for em caso de empate, lançamos mais um pack cada um e ganha a melhor parte do último pack. Ele sacou 70 e... Não, 80. Tu foi 77. E agora como é que é? Puxa isso atrás, velho. Não me vazes o coiso, mano. Não me vazes o... O que é isso? O segredo é aqui, Zé. Pode ser assim? Mas aponta, velho. O que é isto? O que é isto? Com este calças dói, pois é? Com estas calças dói, pois é. Fica-se! Sim! Tom, porquês. Malta vamos chamar os paramédicos. Vamos chamar os paramédicos... Não, a bolinha está aqui olha. Dói, pois é. Dói? É, porque a gente antigamente fazia de calças gang. E agora temos a bania que andamos com estas calças... Nós temos a maníaco que somos gáncers e ocaraces. Então, estás bem? Podemos puxar outra para ver, queres. Fazemos os teus braques. Ai, não te esquece. É uma dor do caraces. Começo eu. Há bocado que começaste tu, agora começo eu. Ai, é uma dor do caraces. Então, estás bem? Sou um gordinho. Ai, Zé, vai-me sair um... Zé, tem-me sair um informer. Ai, está-me a doer para caralho. Está-me a doer para caralho. Ui, walk out, malta! Eu sou um maníaco. É um doer. 83! 83! 83! 83! Ai, que vais ficar todo furadinho. Só informes é que vale o tiro especial, o walk out, não. Não me lembro disso. Só falámos informes, velho. Ai, malta, já está a mudar as regras novamente. Só falámos informes, Zé. Vejam lá o vídeo outra vez. Olha. Ai, dois. Ai, dois. Isso. Tem que ir para casa. Tem que ir buscar um 83. Alemão. Medo e direito. Bela Arábia. 82! Caraca, 83. Ai, Deus. Tu nem 78 tiras. Por favor, saibam uma coisa. O informe é só o que eu peço. É um bocadinho de sorte para enxabou, Zé. Pode-nos ser uma carta melhor aqui, velho. 79. 79. Sacaste quanto? 83. 86. E tirei um 82. Buda Boost. Não vale disparar na mesma nada. É até fazer ferida. 81, 81. Mirá-las não vale na nada. Tu alguma vez ias ganhar ao Pack King? Tia, ainda estás a acreditar que vai acontecer? Posso pegar já na arma? Sinclair. Sinclair. Nem 80 tiros, malta. Até achastei um tiro. Mas pronto. Então, Miquem? Queres no rabiosque? Zé, não dispares a mesma. Não, não, não. Eu vou te furar isso. Cozinho tudo. Não dispares a mesma. Como é que? Isto é puxar só atrás? Isto é só puxar atrás? Vai, 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 vai. Olha aí, olha. Isto não era... Regra não é assim. Está sempre a mudar, malta. Está sempre a mudar. Zé, faixa-me honesta aqui. Nesta, Zé. Faixa-me honesta. É nessa. Mas conta, Zé. Que é para eu estar preparado? É nessa. Ah! 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 Puta-se puto! Que pariu, Zé! Ai, eu sempre vou me ligar tanto aqui, mano. Ei, tu não estás imaginado a ver esta merda. Não estás? Não estás? Não estás imaginado a ver esta merda? Eu disse que sou maníaco! Ai, tu é que... Denise, sabes em que terra é que estás? Eu nem sei se chora, se riu, Zé. Sou eu. Ele não consigo estar sentado, velho. Fora-se. Ai, Henrique. Ai, por favor, EA. Ajuda-me lá um bocado, mano. Anda lá, faz favor, EA. Calma. Oh, Henrique, tu queres continuar? Podíamos ser feitiz com 3 pegs, velho. Opa! Está. Opa, foi lá aí. Tem mais cabelo do que... Ah, do que Stats, Zé. Vete lá, bora. Aqui está. Atenção. Ai, por favor, EA. Dá-me sorte. Faz-se favor. Nunca te pedi nada, velho. Eu não acredito. Calma. Eu sei quem é quanto? 79? Não. 77. Olha. Aí está. Sai um cabeludo e depois sai um careca. Já viste? Ainda por cima é brown. Let's go. 76, ouviram? Não, 77. 77. Ei, é do que o guarda. Estavas a pescar o olho, Zé. O Felaide é quanto? É 79. Não, não, porque ele baixou. Zé, é 79. Tu estavas a pescar o olho... Para quê? Olha, olha, olha. Começa já a virar. Olha. 77. Calma. Diz-me só lá o nome dele. Eu vou ver o Felaide. Dê-me o nome dele. Vai. Pigenovic. Esse tem de ser o jogador do Benfica. Olha 77. O meu é 79. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Malta, calma. Ai, eu não, 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 não. Ai, eu não, não, não. Ai, era 3 de uma vez. Não, 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 não. Yes, yes, yes. Eu não me ganho, Zé. Sarfucanicruas, Zé. Ai, ai. Bora, bora, bora. Calma. Bora, bora, bora. Ahhhh. Falta-me um pack, hein? Não, falta pouco nenhum. Malta, não me falta um pack. Eu dou uma crenhada. Ai, calma, gente. Ai, as calcinhas... Não tens a... Puxa, isto tem que puxar a calcinha para cima. Estás a fazer... Vai, vai. Calcinha para cima. Vai. Isso. Não está certo. Não está certo. Vanda, vanda, vanda. Ai, graças a Deus. Ai, Jesus. Ai, tem falta um ar. Zé, eu tenho a impressão que o cara não trouxe dois boxers. É certinho a absoluta. Só tenho o pijama para baixo. Ai, é como caralho. Estás rico. Ai, é, man. What the fuck? Ai, eu sei. Parece que foi picado para uma abelha. Um abelhão. What? Sou eu. Isto já estou a ver que está tudo trafalhado. Ai, man. What the hell? Isto parece... Ferra. 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 Não consigo-me sentar. Já. Quantos parques é aqui, é, não? Isto não conta. Isto era para... Zé. Conta, conta. Zé. Vou botar tu. Zé, 76. Não, não. Isto não conta. Olha, ganha as mil moedas. 76. Não brinques comigo. Não. Isto já estava para abrir. Zé, 76. Ai, eu vou te dar... Vou te dar... Eu disse que tu não brinques comigo. Um cagão de 83. Um cagão de 83. Diz que sou maníaco. Marató. 83. Tem o Luizão. 79. É um cagão de merda, Zé. Ai, a menos vocês... Sai o informe. Ai, era o que eu queria, mano. Era o que eu mais queria neste momento. Não, mas já não dá. Eles só dão... Geralmente só dão... Ai, era o Linz. Um informezinho, Zé. Um informe qualquer. O mais baratinho deles todos. O mais baratinho deles todos. Olha, saiu-te o Mariano. O teu é? 83. 83? Eu não acredito que eu vá mais um tiro, velho. Que sorte, meu. O que é isso? Abrir pagos especiais? Tu abris pagos especiais? Não, Zé. Abrir o do Xen. Ele é um gordinho gostoso e... Olha. Boneira. Nem há piada de possível. Foda-se, Deiser. Deixa eu puxar esse. Puxa essa merda atrás. Puxa mesmo e larga. Olha aí. Ah, Zé Deiser. Foda-se. E depois... Eu como tenho no rabinho coisa e fica esticado a coisa. O dele está assim. As calças dele estão assim. Ai! Curtiram, Malde? Ding-ding-ding-ding-ding! Meus coiso... Ai, foi uma bacana! Não me atires no rabo! Não me atires no rabo! Ai,as é bom... Sou eu? Sou eu? Sim senhora... Calma... Já acharei informe... Já acharei informe... Já acharei informe! Ai 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 Falcão! Oito e tris! Falcão! 84! FUUUUUUU! Queres continuar? Vais ficar todo furado? Não queres abrir um daqueles? Não, não. Estás aí e parece que queres abrir. Eu estou aqui porque estou o Flitz. É das costas do tipo do best. 84! Foda-me lá velho, foda-se ao EA. Também que merda, meu. Aí está. Toma lá um quimitos que é para não estares com coisa. E joga um quimitos. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Hoje não há música para ninguém. E é um chorão desta maneira. Rico, estou a falar a sério. Queres desistir já? Ou queres ficar todo furadinho? É que não te sai nada. Não, não. Não, senão daqui a pouco começa a chorar sempre. Eu vou te aleijar. Olha, esta está puxada. Não está puxada, mas eu vou te aleijar. Eu vou te aleijar, estou te avisar. Olha aí, ri. Zé, não te pares para o ecrã, mano. Não, não, não. Zé, nas costas não, velho. E é lá do fundo, Zé. É lá do fundo, Zé. Está bem, está bem, está bem. Olha aí, Zé. Olha aí, Zé. Zé, não brinde com essa merda. Eu vou te dar, Zé. Eu vou buscar o puta do taco, Zé. Ele está aqui atrás, olha. Ele está aqui atrás. Eu vou buscar a merda do taco. Estou aqui à amizade, Zé. Vai, anda lá com essa merda, Zé. Chega-te para trás, Zé. Estás quase com a estrada de mim, Zé. Olha aí, Zé. Mas eu vou vir-te ao contrário, irmão. Não desfortes. Já me estás a meter com a amizade. Não desfortes. AAAAAAAH! Puta-se-se. 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 Só para a outra não ficar também coiso? Ei! Vem, foda-se. Você não quer jogar mais, velho. Ai, vai, vai. Ainda vamos à última rodada. Malta, última rodada. Isto agora é assim. Não à última rodada. Ah, sim, senhor. Não, não. Eu é que decido quando é cacau. Sou eu é que decido quando é cacau. É isto. Não, quando acabaram eu sempre... Olha aí. Olha aí. Foda-se. Tens mesmo a certeza que és continuar. É um cacau de merda. Sempre foi um cacau. Abre o pé que existe este gajo, velho. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, shit! Oh, podia ser um informezinho. É um doitinho doitris? Olha, não é mau. Ah, ticos. Cheira bocas, oh, casona. Parece que tens os dentes blindados também. Foda-se. Cuidado nesta merda, né? Este gajo é o maior cagão do mundo. Calma. Informe. Vai buscar. Informe a S. 83. Ah, ia por favor. Ajuda-me, filho. Olha em português. Cristiano Ronaldo. É o nosso ano sem medo. Fez a direita o Cristiano Ronaldo. Podias jogar. Podias jogar. Era um bagarre das pesadas. Era. É o nosso ano sem medo. Semedinho? Calma. Vai. 83. Anda, Fifa. Eu acredito em ti, velho. Por favor, Zé. Não me preocupes. Está tudo bem. Ok? Calma. Isto é menos que a tua. Relaxa que é menos que a tua. Sai lá, velho. É o Silesen. Ok? Silesen. Chora, chora. Nossa. Malta, atenção. Aí está. Aí está. Aí diz-me. André, 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 André. Por favor. André, 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 André. Não sai, não sai. Ah, por favor. Não, não, não. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Não! Não pode ser. RIC! Levanta essas calças. Eu não quero essas calças. Levanta. Mete essas calças para cima. Olha, não tenho sensibilidade. Acabei de perder a sensibilidade toda. É o Silesen. Não! Nas calças, não! Não, RIC! Veja, aqui, ninguém sai a ganhar. Sou eu que sai a ganhar. Zezaca, espero que tenham gostado. Veja, então este gajo não é a casa do RIC e ele é que sai a ganhar? Aqui ninguém sai a ganhar. Eu é que mando. Você dá cá a pistola. Está quieto. Dá cá a pistola. Vai, senta-te aqui, Ana. Anda. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. 3. 3. Apaga. Está feito. É como se tivesse saído em fórum. E aí, mano. Então, está bom? Apaga o vídeo. Apaga o vídeo. Zezaca, escutiram? O vídeo é o Zezaca. Está cá escutido. Então, está bom? Zezaca, dá-lhe. Dá-lhe uma perna esquerda, uma na borda esquerda e uma na borda direita. Aí depois foi, mano. Aqui em casa eles vêm e aqui é para sofrer, não é? Para ganhar o rico. Mas eles vêm e se aqui rir do ricosão ou o quê? Aí, mano. Parece-me picar, mano. É bom, não é? Deixa... Não, não deixa nada. Fiquei quietinho. Lá deixas nada e já acabou a brincadeira da pistola. O que é que eu disse? O que é que decidia? Quando é que isso ia acabar? O rico é que decide. Zezaca, likes é maravilhoso. Quer ver aí record likes? Quando é que achas que eles vão bater likes? Eu meti a pistola para fazermos assim double like. Bora, fica giro. Fica giro. Eu dou a pistola. Olha lá. Ai, ai, ai. Ele é a versão tia. Ele é a versão tia. Zezaca, likes é maravilhoso aí nesse estado. Recordinho de likes? Já não pedimos à boé? Diz-me o record como é que era? Era 10 mil, 12 mil, mas como eu já não venho à boé do tempo, 15 mil. É boé. Não é? Malta, vocês 15 mil e eu vou buscar uma raquete. É boé. Eu vou buscar uma raquete melhorada. Uma raquete melhorada da que a do rico tem. Fomos buscar. Já fomos buscar. Já fomos que a minha está variada. Fomos buscar uma raquete mais badass de choques. Vês? Likes é maravilhoso. Quando a brincadeira lhe vai dizer um chau vocês. Chau vocês. Malta, espero que tenham curtido. Já sabem. Ganhei. Não, vamos lhes dizer. Hashtag Deiser ganhou. Hashtag Rico ganhou. Digam lá quem ganhou. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Vou acertar os bocados. Um, dois, três. Quatro com as costas. Cinco. Cinco no pé. Três no rabo. Eu acertei um ao princípio. Empatámos. Quatro, quatro. Tiros, tiros. Não, não. Malta, digam lá. Mas depois tu ganhaste a abrir pegs. Mas tiros da empate. Isto não é assim. Mas ok. Likezão. Até ao próximo e fui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí